Gente, vocês vão me escutar? Me escuta aí atrás? Nossa! Eu não estou vendo vocês, então eu acho que todo mundo diz que me ouve. Legal, vamos começar. Boa noite, gente! Quem estava lá na palestra da Economia Colaborativa? Gente, coração aberto, tá? Porque aqui a gente vai falar de dinheiro, tá? Porque gosto muito de dinheiro. Lá falava, ah, então era outra moeda e tal. Então aqui, meio capitalista total, sabe? Então, quem tiver meio naquela vibe ainda, vai abrindo o coração para não me odiar. Me dá uma chance, pelo menos, tá? Alguém, por acaso, já ouviu falar de mim? Já me viu por aí? De alguma forma ou não, todo mundo me conhecendo hoje? Melhor assim, a primeira impressão vai ser eu que vou criar aqui. Estou bem. Meu nome é Mayara Xavier, eu sou educadora financeira. E eu vou falar um pouquinho mais de mim daqui a pouco. Mas o assunto hoje aqui é falar de empreendedorismo, mas focar muito na parte financeira. Para mim, é uma das partes mais importantes de quando a gente cria uma empresa. E aí, eu diria, tipo, se não dá... Às vezes a gente tem uma ideia fantástica, maravilhosa, e a parte financeira não está certa, não está legal, a ideia desanda. E aí a gente acha que, meu, não estava certo, eu errei em alguma outra coisa. E não, o fato é só que a gente precisava fazer uma gestão financeira. Nossa, está alto lá, gente. E a ideia, então, é como transformar a ideia, porque eu acredito que o que não falta aqui são ideias criativas, inovadoras, mas como colocar isso, de fato, como um negócio, entendeu? Hoje a gente vai falar sobre isso financeiramente. Pronto. E aí eu quero saber, conhecer um pouquinho de vocês, quem já está empreendendo aqui, quem já tem um negócio em prática? Tá. Quem quer começar a empreender? Ótimo. E aí, quem já está empreendendo? Quem tinha o próprio capital para investir? Desses que já estão empreendendo, foi com o próprio capital? Também. E quem quer empreender? Tem dinheiro? É uma questão. Vamos trocar na economia criativa. Eu acho que isso é interessante. Nessa ideia, a gente pode usar. Beleza. Sou eu, Mayara Xavier. Eu sou educadora financeira. E eu sou muito focada na parte de finanças pessoais. Mas eu sou uma empreendedora. Então, além de ajudar alguns clientes a empreender, cuidar das suas finanças, eu também faço a minha parte de gestão financeira. Vou contar um pouquinho da minha história, até como a gente não se conhece, é o primeiro contato hoje. Então, faz 10 anos que eu comecei a estudar educação financeira. Eu era muito jovem. Entendo que 10 anos depois eu sou assim, muito jovem, tá, gente? Não vão me envelhecer. Por uma transformação pessoal. Eu era uma pessoa consumista. Eu era endividada. O que eu tinha aprendido na vida era que, para eu ser rica, ou eu ia ter que casar com um homem rico, ou eu ia ter que ganhar na loteria, ou nascer em berço de ouro. Eu já tinha eliminado nascer em berço de ouro. Eu não tinha talento para conquistar o homem rico. Não sei o que aconteceu. E não jogava na loteria. E aí, a minha vida era assim. Ganho, eu gasto. Ganho, eu gasto. Foi isso que eu aprendi. Meus pais vivem assim até hoje. E eu disse, beleza, então é assim que se faz. Foi assim que eu comecei. Até que eu li um livro, que foi o que transformou a minha vida, que é O Mulher Rica, da Kim Kiyosaki. Foi o primeiro livro de educação financeira que eu li. É a mulher do Robert Kiyosaki que escreveu O Pai Rico, Pai Pobre. Esse acho que vocês conhecem, né? E aí ela falava muito do empoderamento feminino no sentido de finanças, de independência financeira. E eu descobri, através do livro, que eu podia ser rica sem todos aqueles passos, que eu podia conquistar meu próprio dinheiro. Em um ano, eu deixei de ser endividada, consumista, com salário de 450 reais, eu juntei em um ano 5 mil reais. Aí vocês devem estar fazendo um cálculo assim, não bate, né? Se ela juntar todo o salário, ela não consegue. Então, eu comecei a gerar renda extra, eu vendi tudo que eu não usava mais em casa, parei realmente de consumir, eu fui de um extremo ao outro, mas eu estava completamente viciada. Então, de um ano para o outro, eu virei de endividada para investidora. Claro que era fácil, eu morava com a minha mãe e tudo mais. E naquela época, eu queria trabalhar com finanças, mas eu não tinha coragem. Eu tinha 20 anos e eu disse, quem vai me dar credibilidade? Vai dizer assim, tipo, essa menina aí vai falar de dinheiro para mim? Entrei na área de tecnologia, me formei em web design e programação, trabalhei 8 anos em São Paulo. Eu sou gaúcha, mas eu fui para São Paulo para trabalhar. Fiquei 8 anos na área sem tesão. Então, tipo, eu era uma funcionária medíocre, eu disse, puxa, eu não tinha vontade de aprender, não tinha vontade. Trabalhei em grandes empresas, e por sorte do destino, sei lá, só que o meu amor sempre foi finanças. E aí, eu criei meu blog em 2010, em 2013, eu disse, eu quero trabalhar com isso. E demorou. Fui morar na Austrália durante 2 anos e eu voltei por causa do negócio. Meu marido queria me matar. Ele disse assim, não, gente, a gente vai sair daqui. Foi ano passado que eu voltei, então pense. Ele disse, não, eu vou agora. Se eu não me posicionar no mercado agora, que está na crise, que as pessoas estão querendo falar de dinheiro, porque brasileiro não é aquela, que nem eu, antigamente. É ganhar e gastar. Só que eu fiz o marido voltar comigo, e a gente voltou semanas antes do impeachment da Dilma. O povo estava num pessimismo. A gente pegava táxi, a gente falava com o povo, meu Deus, esse país, essa bosta. Podia falar bosta? Essa caca de país, não sei o quê. E eu assim, o marido assim, tipo, meu, o que a gente está fazendo? E eu, esse negócio tem que dar certo, cara. Eu tenho que fazer isso, não é isso acontecer. O ano passado, eu criei a minha empresa e, de verdade, depois de 10 anos muito apaixonada por finanças, eu tive coragem de assumir isso, de fazer a minha empresa acontecer. E eu vou compartilhando com vocês aqui essa trajetória de empreendedorismo e o que eu tenho de experiências com os meus clientes e tudo mais. O canal onde vocês vão encontrar um pouco mais de conteúdo meu é no YouTube. Então, hoje em dia, já conta com quase 5 milhões de visualizações. falo de economia, de consumo consciente, de enriquecer com propósito, porque sim, quando me perguntam, ah, Mara, mas tu quer ser milionária, quer ter muito dinheiro? Com certeza, não tem a menor dúvida. E, tipo, eu já tenho prazo, minha independência financeira em 4 anos e, depois disso, só muitos outros milhões. Então, estou a caminho e acredito que o empreendedorismo... Tá bom pra vocês? Que o empreendedorismo é o caminho pra isso. Faz um ano e sete meses que eu estou empreendendo. Gente, está muito estranho isso. Mas tá, se tiver ruim, vocês me avisem. Eu não estou aqui pra compartilhar meu primeiro milhão numa trajetória de um ano e sete meses, mas uma empresa que está se pagando com lucros e vou contar mais depois. E aí, aqui, é o que eu já estava falando. Dicas pra construir um negócio lucrativo e sustentável. Não que vocês vão sair daqui, nossa, eu vou conseguir meu primeiro milhão em um ano. Alguns podem ser, por que não? Mas uma ideia que seja um negócio sustentável e lucrativo muito em breve. Que ele já possa se sustentar com pouco e, em seguida, pra já começar a trabalhar por conta. As dicas são práticas, coisas que eu já fiz, que eu estou fazendo e que eu vejo que os meus clientes estão fazendo e conseguindo gerar lucros. Pra quem está empreendendo, pra quem quer empreender e já começar dessa forma certinha, estruturada, com um negócio sustentável e lucrativo. E aí, aqui, gente, são quase 10 horas da noite. Sacanagem comigo, tá? Mas falar de dinheiro, eu vi que todos gostam. Eu tenho medo que vocês durmam. Agora eu estou enxergando vocês porque eu saí da luz e eu sou assim, tipo, eu não gosto de chantagem, mas eu vou dar um presentinho pra vocês no final pra quem não dormir, assim. Fiquem super sorridentes e felizes pra eu acreditar que está indo tudo bem. Então, assim, só uma troca, uma moeda de troca, um presente no final e vocês ficam acordados, tá bom? E aí, assim, não vale dar cola pro amigo, tá? Porque é sacanagem. Ele dormiu e vocês ficaram acordados, não ganha presente. Eu não sei pra onde eu aponto o negócio. Ah, pra lá. Então, assim, além do dinheiro, eu vou falar de dinheiro de lucro, de gestão financeira, mas pra mim, o que mais importa em dinheiro, gente, quando a gente fala de finanças, o que menos vai fazer diferença na vida de vocês é saber matemática daquela... Nossa, eu sou péssima em matemática. Beleza, não é por isso que você não vai ser rico. Sou péssima em planilhas. Não tem problema, a gente não vai falar disso aqui. É comportamento. É as decisões que vocês tomam financeiramente que influencia o resultado que vocês têm. E é de comportamento que a gente vai falar aqui. Porque mostrando pra vocês tudo que eu já passei ou dicas do que eu sei que funciona, vai preparar vocês pra determinadas decisões que, sim, importam na hora de enriquecer, de criar um projeto, um negócio que vai trazer o retorno pra vocês. E não só planilhas. E também, por exemplo, eu falar aqui pra vocês, ah, de fluxo de caixa, anotar as coisas, tudo, isso vocês encontram facinho na internet. Agora, o que é mais difícil de transformar é o mindset, é o pensamento, é o nosso comportamento. E voltado pra isso de mindset, eu indico um livro que eu espero que a maioria acabe o ano lendo ele, que é o Segredos da Mente Milionária. Gente, esse livro, pra mindset, não importa o tipo de riqueza que vocês estão buscando, ele vai preparar vocês pra isso. Então, é uma diquinha pra vocês lerem. Aí a gente começa com os dados do Sebrae, a dificuldade de empreendedor em relação a finanças. Aqui são dados de empresas que quebram, que fecham, e ali, pergunta, por que que, perguntaram pros empreendedores, por que motivo você acha que a sua empresa quebrou? O que que aconteceu? Em primeiro lugar, tá, impostos, custos, despesas e juros. Existe uma desculpa, tá, dizer que o Brasil não dá pra empreender, só se você sonegar imposto. Eu não vou entrar nesse mérito de que nosso país, nossa, como é fácil e tal. Não, a gente sabe que é caro. Mas também uma dica que eu dou é assim, gente, não comece errado, não vá por esse caminho de que tem que sonegar, tem que fazer errado. Eu conheço empresas, e vocês também, tipo, muitas dessas de capital aberto, vocês sabem que elas têm que fazer tudo muito certinho. Então, dá pra enriquecer. E essa justificativa de dizer que o imposto é muito caro, isso daí nada mais é do que a falta de gestão financeira, ou fizeram de uma forma errada, ou não conseguiram estruturar. Então, já começa sendo o primeiro ponto. No segundo e terceiro, é a mesma coisa. Problemas financeiros, problemas de contabilidade, capital de giro. Então, finanças, está sempre entre os principais pontos de uma empresa não dar certo. Não sei quais eram as ideias, quais eram os negócios desses empreendedores, porém, com certeza, muitos tinham ideias legais. Só que, não pensar na estrutura financeira desde o começo, ele está bocejando. Estou te vendo, hein? Não vai ganhar presente. Estou brincando. Você já pode. A ideia pode ser incrível, mas é coisa tão básica, às vezes. E eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas, as decisões básicas que vocês precisam ter. E, quando a gente começa a empreender, às vezes, é a gente que faz tudo. E aí, a gestão financeira fica com a gente. Então, a nossa obrigação é ter esse cuidado, esse carinho com essa parte, que é tão importante, e vai definir exatamente os milhões que vocês vão receber. Aqui, a mesma coisa. Principais dificuldades enfrentadas no primeiro ano de atividade da empresa. Em segundo lugar, com 16%, falta de capital financeiro. E aí, vai entrar em conflito muito com o que a Lohan estava falando. Lohan? Lohan. Estava falando que, tipo, meu, dinheiro, nesse nosso caso aqui, importa e muito. Pra fazer um negócio que vai dar certo, a gente precisa de dinheiro. Pode começar com pouco, mas tem que ter um capital. Precisa acontecer financeiramente de alguma forma. Aí, eu começo com o plano de negócios. Assim como tem, tipo, de finanças, ai, nossa, já cria aquele... Planilhas, não sei o quê. Plano de negócios causam um arrepio nos empreendedores. Tipo, meu, parece uma coisa de outro mundo. Mas isso aqui prepara vocês pra todos os outros passos. Quem ainda não fez e já está empreendendo, eu diria que era importante dar um passinho atrás ali, rever todas as questões da empresa e construir esse documento. Isso daqui te permite também ver, tirar a tua ideia só do mundo da mente, da fantasia e colocar pra um mundo real. Procurando os fatos, procurando onde eu vou ganhar dinheiro, como isso daqui vai ajudar, vai fazer diferença e já abre a mente pra muita coisa. Gente, vamos procurar capital, investidor. Se tu não tem um plano de negócio bem estruturado, apresentar, apresenta o que que tu tem. Me fala as projeções, o que que tu imaginou, o que que tu deduziu. Então, o plano de negócio seria um documento que acho que todo empreendedor teria que fazer. Já indico também um curso do Empretec, do Sebrae. É fantástico e lá vocês já conseguem ter uma baita aula de plano de negócios. E é bem baratinho, só que é intensivão e vale a pena fazer. Tem alguns formatos de plano de negócios super light, tipo canvas, essas coisas, mas dá a visão do empreendedor pro negócio. Deixa eu ver o que que eu tô vendo. O que que eu tô querendo? É só a fantasia mesmo? Ou isso daqui é possível ir pro mundo real? Por isso que eu começo com esse documento, que é super importante. Dá pra vocês a reflexão, saber quanto eu vou cobrar, que acho que é uma das coisas também desafiadoras, quanto que o mercado vai aceitar, quanto meu serviço custa. Então, esse é um momento, plano de negócio pra mim, chato, pode ser, mas faz muita diferença. É uma ferramenta que vai ajudar vocês em muitos momentos de decisão, financeira, inclusive. Aqui só duas coisas que, negócio sem lucro é um hobby. As pessoas, os empreendedores têm muito esse desejo, né? Nossa, a minha ideia é fantástica, eu amo fazer o que eu faço. E aí se esquece da parte principal, que é o retorno financeiro. Aí passa meses lá se divertindo, vai olhar no final das contas, tipo, meu, cadê o dinheiro? Se não tem lucro, não é um negócio. E por isso que a gente vai falar de gestão financeira desde o começo. Você precisa conhecer. Assim como vocês vão fazer pra vida financeira pessoal de vocês, a organização é a mesma coisa pro negócio, é um mapa. Então, se não der lucro, assume que é um hobby, vai se divertir, mas se é negócio, tem que ter dinheiro no final, tem que entrar bolso pro empreendedor, se não, é diversão. E aí a má administração, isso eu já repeti milhões de vezes até agora, pode destruir qualquer ideia fantástica. Então, estamos aqui para não deixar isso acontecer. Aí, gente, tem um suporte. Pra começar, uma das coisas que mais afeta, assim, beleza, eu tenho uma graninha aqui, mas eu vou ter que começar o meu negócio e conforme vai entrando o dinheiro, eu vou ir pagando as minhas contas, porque eu tenho, né, minhas contas básicas para suprir. Pois é, para o empreendedor, as necessidades básicas não devem ser a principal preocupação. Por quê? Para você fazer uma ideia acontecer de verdade, uma empresa crescer, você precisa de tempo para que a ideia amadureça. Até ela estava falando lá, chegou num determinado tempo que eu só tinha 50 mil usuários. A minha expectativa era muito maior e geralmente o empreendedor acha que, tipo, a ideia vai ser fantástica em um ano vocês estão milionários porque alguém comprou a ideia. Mas não, a realidade, a realidade de todo empreendedor, da maioria dele, é trabalhar duro, dia após dia, ver o negócio crescer de uma forma bem devagar, mas vocês não podem esperar o dinheiro, o retorno imediatamente. Então, assim, vocês se preocuparem com as contas básicas de vocês, de necessidades pessoais, seria um grande crime começar a investir. Claro que, assim, nem todo mundo tem a oportunidade de empreender porque tem uma ideia legal e se preparou para isso. Mas tem alguns pais, quem consegue morar com os pais ainda, contar com isso, algum familiar. No meu caso, meu grande sócio é o meu marido. Então, assim, ele está me permitindo reinvestir 100% do que eu estou ganhando porque ele está suprindo as minhas necessidades básicas, só aquelas que dependem do marido. Que vergonha! Mas ele depois vai cobrar no futuro, é certo. Mas é um sócio, tipo, a família é um sócio, meu parceiro, ele sabe, ele está ciente, eu sento com ele e presto contas para dizer o que eu estou fazendo de diferente. Olha aqui, já teve esse resultado. Tudo bem? Eu consegui reinvestir na minha empresa, eu continuar aqui? Beleza! Encontrar o suporte onde vocês conseguirem para que, pelo menos, as necessidades básicas de vocês estejam supridas. Tem pessoas que fazem o emprego em paralelo, tem um emprego garantido, um salário, e desse dinheiro já vai investindo, injetando na empresa e construindo a empresa junto com o emprego. é importante que vocês tenham essas necessidades supridas para que tenha tempo para criatividade, para vocês tomarem as decisões consciente e tranquilamente e não... Ai, nossa, eu preciso pagar a minha conta. As decisões de vocês não vão ser legais, não vão ser conscientes, não vão ser as melhores e vão comprometer os negócios de vocês. Acreditar na ideia, gente, ser empreendedor, e eu estou dando muito a minha trajetória como exemplo. Eu sou uma empreendedora que começou sozinha, no sentido home office, eu comigo mesma, meu marido não entende nada do meu negócio, não tem nem interesse, ele só dá o suporte mesmo. Então, assim, é muito doido porque as ideias nascem e morrem na tua cabeça em questões, assim, de horas. Então, eu acordei de manhã com uma ideia fantástica, eu vou colocar em prática, só que a mão de obra é minha, o tempo é meu. Então, durante um dia as coisas começam e terminam e tu diz, meu Deus, o que aconteceu? Você acredita, desacredita, três vezes por dia, passa um mês, você diz, cara, eu não quero mais. Ah, não, eu quero, eu acredito. O acreditar, já basta que a gente tem que lidar com os nossos próprios medos e inseguranças se as coisas vão dar certo. Imagina ainda as pessoas questionando para vocês, e aí? Quando vai dar o resultado? Esse negócio vai dar certo mesmo? Isso daí é bom? Acreditar na ideia de vocês, quando tudo estiver dando errado, é o que vai fazer a diferença. por exemplo, você vai começar, às vezes, sem muita certeza do que vocês vão fazer, não precisa, sabe? Vou empreender, beleza, eu estou meio sem um pouco de foco, eu só sei que eu quero assim, eu vou tentar experimentando, então, tudo bem, mas acredita que dali alguma coisa vai sair. Esse filme, eu coloquei ali para eu me lembrar, alguém já assistiu Joy, O Nome do Sucesso? Gente, esse filme é a prova viva de que acreditar faz a diferença em todos os sentidos. A menina, é baseada em fatos reais, eu não vou dar spoiler, só umas pitadinhas para quem não olhou, assistir, porque vale muito a pena. É aquela coisa de se colocar no lugar da mulher e dizer assim, eu teria continuado depois dessa? E eu várias vezes me questionei, um tapa na cara dizer o quanto eu acredito na minha ideia, o quanto eu quero que esse negócio dê certo, porque ela passa por uns perrengues assim que tu diz, cara, eu já teria desistido. Isso aí eu não ia aguentar. E ela, bom, não vou contar, vocês vão assistir, mas quando vocês forem assistir, lembrem disso, do acreditar na ideia acima de qualquer coisa. Saber a hora de mudar a rota. Eu assisti no Pequenas Empresas Grandes Negócios, acho que foi nesse último final de semana. Os caras criaram uma empresa que era de acessórios para celular, capinha de celular e tudo mais, importada da China, tipo um baita de investimento, não vingou. E aí eles ainda tinham oxigênio, então eles meio que tomaram uma decisão antes de acabar com qualquer recurso. E aí eles mudaram o foco, beleza, não está dando certo, então vamos tentar acessórios portáteis, tipo carregador, essas coisas assim, colocar standzinhos em lojas de conveniências e isso bombou. Então eles começaram a ganhar muito dinheiro com esse formato e estão ganhando e está tudo certo. O que acontece? É saber assim, tá, estou insistindo, eu acredito na minha ideia, a Mayara falou que eu tenho que acreditar, estou acreditando acima de tudo. Só que, gente, errar é humano. Se a gente ficar ali naquele erro, não está dando certo, mas eu vou continuar, não está dando certo. Tem que ter um limite e antes de esgotar todos os recursos de vocês, porque chegar lá e dizer assim, bom, agora a gente não tem saída, tá, e como é que muda a rota agora? Não muda, agora você senta e chora, né? Então, antes de chegar, no final dos recursos, está vendo, não está dando? Gente, é pegar o plano de negócios, aquele documento importante ali, reavaliar e dizer assim, beleza, o que a gente pode fazer de diferente? Os caras continuaram no ramo ali, de tecnologia, de acessórios para o celular, só que eles mudaram o posicionamento e um formato totalmente diferente. Eles estavam indo para o varejo para chegar para as lojas e distribuir, não conseguiram. Dentro mesmo desses acessórios, dessa mesma ideia de negócio, eles encontraram um outro caminho que foi que deu a solução. Então, é ter sangue frio e entender, tipo, beleza, aqui não está dando certo. Só que se a gente começa com as outras dicas que eu vou passar aqui, fica mais fácil a gente ir mudando a rota, porque a gente não se joga já de primeira na grande ideia, num grande investimento e depois ver o que dá. Esses rapazes, se eu não me engano, eles foram mais de 100 mil reais, eu não lembro, foi um investimento bem alto, então, assim, mas aí, para mim, olhando assim, tipo, foi alto, de repente, para eles, eles tinham mais recursos. Aqui é uma coisa tão básica, tão básica, mas é o que eu mais vejo dos empreendedores terem problema. Ah, está lá, meu dinheiro, eu sou uma empresa sozinha, eu tenho meus negócios e tal, ah, preciso comprar alguma coisa no supermercado, pego o dinheiro da empresa, vai lá e gasta. Depois eu vejo o que dá. Gente, isso é um erro muito amador, mas muito constante. Tipo, se você não começar a tratar o seu negócio agora como um negócio e as finanças do seu negócio também como uma empresa, isso daqui vai se tornar uma cratera gigante e um problema que você pode fazer o seu negócio falir por um simples negócio. A única coisa que se une aqui entre finanças pessoais e finanças do negócio é o prolabore, que é o salário do dono da empresa, que, dependendo do tamanho da empresa, no começo não tem. Por isso, as necessidades supridas lá, que a gente precisa de um suporte e tudo mais. Porque não é para esperar no primeiro momento, poxa, já quero 3 mil reais de salário aqui, porque a minha empresa vai... Você começa a tirar a força da sua empresa que era para revestir, que era para dar força para ela continuar. Também saber o momento que a empresa tem saúde financeira para te dar esse prolabore. Só que, a hora que você precisa, para não ter condições maiores de ficar sem pegar. Então, quanto que é viável agora para você retirar? Não assim, tipo, quanto eu quero. Quanto dá? Porque aquilo ali, por exemplo, definiu ali que vai ser mil reais de prolabore no começo. Esses mil reais é que vão te dar o suporte da pessoa, da pessoa que é vocês. Ai, finanças pessoais, da vida de vocês. Tipo, mil reais é o orçamento ali e é o que vocês vão ter que fazer. Não é assim, tipo, ai, é mil reais, mas se faltar, eu pego. Gente, é meio que, assim, parece bobagem, mas é muito sério. E quando a gente não faz isso, você está retirando, você encontra, mas, ai, estou anotando. Mas está anotando, por mais que tenha um registro, está tirando oxigênio. A mesma coisa é você pegar do seu próprio bolso de pessoa física e injetar na empresa. Tem que ter registro de investimento para você entender. Ai, beleza, fechei um mês, eu estou no azul. Mas, tu injetou 3 mil reais do teu próprio bolso. Então, você nunca vai saber se a tua empresa realmente está dando esse resultado ou se é o que você está colocando extra que está fazendo ela acontecer. Então, esses detalhes, é assim, não importa o tamanho da empresa de vocês. Se é vocês, se é uma pessoa, que o meu foi por muito tempo, só eu. Você é tudo. Então, eu sei, não parece loucura, mas não é você fazer reunião com você mesma sobre as áreas. Tipo, tá, peraí, como é que estão as minhas finanças? Como é que está o meu marketing? É uma loucura, a gente não tem poder para tudo isso, capacidade para tudo isso. Eu apanhava para várias áreas, só que eu sabia que se eu não fizesse, não ia dar certo. Então, assim, se você começa a estruturar quando é só você, você já cria processos e sistemas para quando vocês conseguirem chamar pessoas para a equipe e elas já entram com o negócio funcionando. Não chega e dizem, ah, então, a gente vai ter que decidir, eu, peraí, eu vou descobrir como é que eu vou fazer. Então, assim, pensar grande, porque a gente começa pequenininho, só que assim, onde eu quero chegar? As minhas decisões agora vão fazer diferença no futuro, então, eu preciso fazer disso de uma forma certa e as finanças precisam já começar dessa forma estruturada. Aí, a gente fala, isso tem a ver com ela lá, ela falou isso, que é o produto mínimo viável. Não vou colocar toda a minha energia, todo o meu poder, todo o meu dinheiro em produzir, elaborar o serviço e o produto que eu acho que é fantástico. Eu vou fazer o menor. Por exemplo, aqui a minha mão é um produto. Só que se eu colocar só o dedão no mercado, ele já tem funcionalidade, eu já posso testar, ele me dá um custo bem baixo, mas a partir dele, eu já consigo sentir o que o mercado quer, já para me dar todo o posicionamento para os outros dedos na hora que eu for lançar, e eu já lanço sabendo que caminho seguir. Eu não vou colocar toda a minha energia para colocar a minha mão inteira já disponível, porque eu não sei se isso daqui pode dar, eu vou investir e não dar retorno. Aí, eu queimei todo o meu recurso, toda a minha energia aqui. O produto mínimo viável é eu criar assim, o melhor que eu posso na menor parte do meu produto, do meu serviço, fazer com qualidade, mas jogar no mercado e sentir. Eu não vou me colocar todo o meu dinheiro, todo o meu empenho em algo que eu ainda nem sei. Se você começa desse jeito, pequenininho, mais estruturado, você cresce de uma forma sustentável, você cresce de uma forma mais tranquila e esse daqui pode estar financiando todo o resto do produto. Então, você já não precisa ficar injetando dinheiro sem ter retorno. Então, uma dica é realmente começar com o menor que vocês puderem agora e sentir o mercado e ela falou isso lá, eu achei bem legal. E foco, que é uma coisa assim que, sei lá, empreendedor, na maioria das vezes não tem, quer fazer de tudo um pouco, toda hora. Mas, assim como a gente falou, é muito relacionado ao produto mínimo viável. Eu vou pegar uma coisa só, eu vou fazer uma coisa dar certo. Eu conheço várias empresas, na verdade, mas tem uma em especial que é de treinamentos, ela ficou durante cinco anos com um único treinamento. Era um curso de empreendedorismo e ela lançava uma vez por ano essas turmas e ela ficou cinco anos lançando essa turma. Então, assim, até chegar no momento de dizer assim, cara, está redondinho, está funcionando sozinho, está legal, agora eu tenho como direcionar a minha energia, o meu tempo para criar outras coisas que vão agregar mais valor, que vão me dar mais dinheiro, mas que eu não preciso agora me preocupar com dinheiro para fazer um monte de coisa. Porque aí, você lança cinco cursos, meia boca, aí fica se desesperando para tentar vendê-los, que eles têm apelos diferentes e dá um desgaste. Eu vou fazer um, vou começar com o meu produto mínimo viável, vou focar que ele seja bem legal, o melhor que eu puder agora e vou fazer, vou focar nele. Porque dá trabalho a gente colocar no mercado, a gente se posicionar, a gente crescer, mas se a gente faz assim, um passinho de cada vez, com tranquilidade, com foco, faz muito mais diferença. Então, tudo isso que eu estou falando, gente, é com a ideia de pensar assim, crescimento consistente. a minha empresa está há um ano e sete meses, eu já tenho lucro, ela já se sustenta, estou saindo do home office, por quê? Eu senti a hora que eu podia montar meu escritório. A vontade era assim, o sonho da minha vida quando eu disse eu vou empreender, já pensava no escritório lindo e maravilhoso, uma equipe que fizesse todas as coisas chatas que eu não queria fazer, só que eu olhava para a minha realidade e dizia assim, eu não sei direito qual área de finanças eu quero atender, eu não sei qual é a minha comunicação, eu não sei com quem eu estou falando, eu só sei que eu amo falar de dinheiro, eu sei que eu tenho uma experiência pessoal, mas eu fui o quê? Beleza, deixa eu ir sentindo o que acontece. Aí eu fui, me posicionei como, o nome da minha marca era Mulher Rica por causa do livro da Kim Kiyosaki, isso no meio do caminho que eu me dei conta, estou falando para um público feminino, querendo focar no feminino e atraindo um monte de homem, que os caras chegavam e diziam assim, você está falando para a mulher, mas isso aí sai para todo mundo e eu, é verdade. Então eu fui sentindo onde eu estava, onde eu queria me posicionar, se eu tivesse já criado um escritório, investido em marketing, dizendo assim, a Mulher Rica, a Finanças para Mulheres e tal, e no meio do caminho me desse conta de que não, eu falo para todo mundo, as finanças é para todo mundo. E aí, a minha pegada, Mulher Rica tem um peso muito grande, a pessoa chega e diz assim, gente, mas cadê a Mulher Rica? Porque riqueza é aquela coisa de status. E aí eu olhava, gente, agora estou melhoradinha, porque eu fiz consultoria de imagem, disse, meu Deus, preciso me acertar. Mas assim, se vocês entraram no meu canal, nem sei se eu peço isso, mas olhem os vídeos antigos, riam da minha cara, era assim, eu estava morando na Austrália, eu estava muito riponga, meu cabelo não fazia nada, estava por aqui assim, eu cortava em casa, eu fazia luzes em casa, e eu falava de dinheiro, disse, beleza, com o nome Mulher Rica, então pensa o que dava. Tipo, você é rica mesmo? Aí eu, gente, lá vou eu explicar. Tem um vídeo explicando por que a fundadora da Mulher Rica não é rica ainda, para parar de me perguntar. Só que aí eu fui me posicionando diferente. Aí qual é o nome agora? A rica simplicidade. Dá para sentir a diferença da pegada? Tipo, por quê? Minha pegada é consumo consciente, ninguém ia me enxergar com diamantes no helicóptero tomando champanhe. Não que eu não goste, eu gosto. Mas não é uma coisa que eu prego no meu dia a dia, eu não vou investir meu dinheiro nisso. A rica simplicidade fala realmente dessa pegada de consumo consciente. o que eu faço para a minha vida? Eu sou minimalista completamente. E morar fora do país me ensinou isso. Então, eu tinha que passar isso. Então, imagina se eu tivesse investido grana para caramba no meu produto que era focado com uma marca que não falava comigo, com um público que eu não estava sendo tão específica. Então, a minha, assim, eu levei, eu posso dizer que o ano passado inteiro foi me descobrindo onde eu ia me posicionar. Que eu achei que eu já sabia. Eu quero falar de finanças. Pronto. Dentro de finanças, eu tinha que descobrir um mundo de opções e saber se eu estava no lugar certo ou não. Esse ano, a minha amiga, a gente foi tomar um café ontem e disse, Maiara, em janeiro você disse que queria uma coisa, em junho você disse outra, agora está me falando outra. Eu disse, então, eu descobri na jornada o que eu quero. E aí, quando eu descobri o que eu queria, foi que eu comecei a investir o meu dinheiro de verdade, porque eu tinha medo. Eu não tinha certeza do que eu estava fazendo. Então, como é que eu ia investir com coragem? Porque depois, eu ia ter que prestar contas para o meu sócio. E aí, deu certo? Então, não, porque eu mudei de ideia. Não dava. Então, eu fui me permitindo pequeno. Então, tudo que eu fiz até hoje foi sem grandes investimentos, com a minha mão de obra mesmo. E aí, eu fui também percebendo, cara, se eu fiz isso tudo, que querendo ou não, é um canal bem pequeno no YouTube, mas se vocês forem olhar, não tem grandes investimentos lá. É amor, é raça, tá? Mas vai melhorar, gente. Me deem força aí. Acompanhe os próximos capítulos, vai dar certo. Que aí, agora eu sei quem eu sou, onde eu quero chegar, quem é o meu público, com quem eu quero falar. Agora eu tenho coragem de investir. E agora eu vou investir. Então, hoje, por exemplo, agora eu estou pegando o contrato do meu escritório, hoje vai ter um escritório, hoje vai ter uma equipe, hoje eu sei quem eu quero. Mas eu levou um ano e sete meses e eu acho que até foi rápido de sair do home office, ter coragem de fazer um investimento desses. Mas porque eu fiz um produto mínimo viável, eu senti o mercado, eu me permiti me posicionar. Quando tem certeza, se joga, que aí vai com tudo, né? A equipe, a parte assim, a gente não gosta da gestão financeira, mas e o RH? A gente também é RH. E é nessa hora que assim, eu fiz muito sozinha, só que hoje eu sei que o meu tempo está totalmente limitado. Se eu quiser expandir, onde eu quero chegar, que é milhões, né gente? Eu quero voltar aqui o ano que vem e falar para vocês que eu conquistei meu primeiro milhão já, por que não, né? Eu preciso de pessoas para me ajudar, eu preciso do meu time, vocês precisam de um time. E entender onde é o seu ponto fraco, onde alguém entrando com uma mão de obra vai fazer grande diferença, vai fazer você crescer, é importantíssimo. hoje eu sei que eu preciso focar no que eu amo, no que eu gosto de fazer, que é as finanças, é me especializar, é estar dentro, eu estou focando muito em investimentos, eu gosto muito dessa parte e eu não quero mais ficar editando os meus vídeos, eu não quero ter que me preocupar com o conteúdo das redes sociais, eu quero criar, mas não tipo, como é que eu vou postar, que horas vai ser redes sociais, eu quero que alguém pense e faça isso por mim. Então, o time, entender as necessidades do seu negócio, faz muita diferença. você não vai chegar aos seus milhões se você for sozinho. Pode ser que leve aí uns anos, você chegue, mas eu te digo assim, para a gente alavancar, para a gente crescer, tem que saber investir no time também. Capital de giro, bom, tenha o suporte, alguém para pagar, alguém, ou vocês, alguma fonte de renda que supra as necessidades, e o dinheiro que vai dar, o oxigênio para a empresa. Porque depender de toda a venda, de todo o serviço ali mensalmente, pode deixar vocês numa corda bamba. Então, o legal seria conseguir juntar aí, assim, sei lá, uma graninha que desse uma tranquilidade, olha, três meses, deu tudo errado, a gente só tem gasto, alguma coisa, pelo menos isso. Então, assim, eu sou muito a favor de investir no negócio, tendo uma grana para girar. Daí, a gente vai ver, pode ser que seja dinheiro de terceiros, pode ser que seja de vocês, de sócios, mas é importante que tenha esse oxigênio para a empresa sobreviver e fazer acontecer. Pensa, é para crescer, é um negócio. Um dos grandes motivos que faz as empresas quebrarem é que elas estão indo por desespero. As pessoas que estão investindo por necessidade, ah, perdi o emprego, preciso pagar as minhas contas. Então, a ideia aqui é totalmente oposto, é eu ver um negócio como um negócio e eu preciso de capital de giro para fazer dinheiro, atrair mais dinheiro e saber onde investir. Aqui, investimentos, além do capital de giro, eu preciso fazer com que ele cresça e investir às vezes dá medo, que era, eu descobri que o meu medo do investir na empresa era não ter certeza, hoje eu consigo ter mais tranquilidade de tomar essa decisão de investir porque estou tranquila no que eu estou fazendo, eu sei que estou no caminho certo, mas precisa. A gente não vai crescer se a gente não conseguir investir nas inovações, nos diferenciais. E aí tem dois exemplos de umas empresas de clientes, uma, ele estava, ele é uma agência de conteúdo e ele era em uma cidade e ele contratava frilas para gerar os conteúdos, cada um no seu cantinho, o custo era baixo. Só que ele achava que era muito importante ele colocar todo mundo dentro de um espaço e construir uma empresa, um escritório. Só que esse escritório não ia alavancar as vendas dele porque ele não ia chamar cliente para lá, ele não ia fazer reuniões, ele não ia gravar vídeos num estúdio bonito, não, era simplesmente para colocar todos os frilas num mesmo lugar. Isso para vocês, é investimento ou é um custo? Um custo. Nesse caso, não era o momento ainda, certo? Para ele fazer isso. Por quê? Ele estava com receitas e gastos ali, no mesmo nível. E ele achou que fazer isso daí era um grande diferencial, um custo desnecessário. Agora, se ele estivesse, poxa, então tá, vou fazer uma sala de reunião, vou chamar os clientes, vou fazer apresentações, vou usar esse espaço para expandir o meu negócio. Seria um investimento. A outra empresa, até vou falar o nome, se vocês quiserem pesquisar, é de, a gente trabalhou juntos na Cato, eu trabalhei na Cato, que é a agência de empregos online, esses meninos trabalhavam lá, alguns deles. E eles saíram para criar uma própria empresa, que é o Estude, que é cursinhos online, preparatórios para o Enem. E eles começaram assim, do formato que eu estou falando aqui para vocês, sabe? Sustentável. Eles foram, eram quatro sócios, cada um teve dinheiro, investiu na empresa, para que, pelo menos um ano, se nada acontecesse, um ano eles tinham dinheiro para que aquilo desse certo. Foram em um escritório bem pequenininho, porque eles precisavam de estúdio para os professores gravarem aulas e tal, só que eles foram dando passos conforme eles podiam ter, podiam dar. Então, hoje, até se vocês quiserem pesquisar, é uma empresa sensacional, eu adoro, eles estão crescendo bastante por causa desse pensamento sustentável, dessa ideia de, eu preciso dar um passo conforme eu tenho essa possibilidade. E eu vejo a diferença dos dois, né? Não dá. Você precisa entender até onde você pode, qual é o seu passo agora, financeiramente falando, tá? E aí, a sustentabilidade é uma coisa assim, a gente não tem como começar uma empresa hoje, no dia de hoje, sem ter esse cuidado, sem pensar na sustentabilidade. E a gente veio falando aqui durante toda a palestra sobre sustentabilidade financeira, que vocês têm que ter esse pensamento, que vocês têm que pensar no dinheiro como oxigênio, que vocês precisam cuidar. Só que, ao mesmo tempo, vocês, empreendedores, nós, empreendedores, a gente é a esperança do Brasil. A gente é a esperança do Brasil para fazer isso diferente. E ser empreendedor no Brasil é um super voto de confiança de que a gente acredita que pode dar certo, de que a gente acredita que o país pode dar certo, porque senão a gente não estaria enfrentando isso. Então, começar, tanto pensando no que a minha ideia pode fazer de diferente, e nessa pegada de sustentabilidade para o planeta também. Uma coisinha só que você possa fazer de diferença para não só dar emprego, gerar emprego, gerar economia, mas já fazer isso porque o nosso planeta precisa. E a gente precisa de um mundo melhor e um país melhor. Então, assim, eu confio muito no serviço de vocês, que tenho certeza que vocês estão pensando numa forma diferente, que vai agregar, que vai fazer diferença. e, gente, eu quero dar parabéns realmente porque eu sei que não é fácil, mas acreditar numa ideia e jogar isso para o mundo, correr atrás e pensar. É muita confiança. O Brasil realmente deixa a gente bem inseguro, só que eu também acredito que a gente pode fazer algo melhor. E a minha colaboração é a minha empresa estar lá gerando emprego, cuidados com consumo consciente, é uma coisa que eu prego muito. Então, essa coisa de a gente consumir tudo que a gente acha que tem que consumir, comprar desesperadamente, gente, o nosso planeta está cheio de lixo. O que a sua empresa pode colaborar para uma sustentabilidade? Eu acho que isso é uma reflexão, eu acho que é importante vocês pensarem já desde o começo. Pronto! Não, não, peraí. Ó, gente, está certo que, assim, por vocês terem ficado acordados, já vale, mas eu vou pedir um desafio mais ainda, tá? Porque eu quero que vocês vão até o meu canal do YouTube. hoje foi ao ar um vídeo com o Mauro Calil, que é um especialista em finanças. Não precisa assistir o vídeo se não quiserem, podem olhar outros, mas, assim, vai lá, diz que vocês são um campuseiro, tira o print para mim do comentário e me manda para o e-mail viver arroba ricasimplicidade.com.br e diz o assunto eu não dormi, que eu vou mandar para vocês um kit de e-books e materiais de marketing, finanças e empreendedorismo, que é coletados aí da minha jornada, tanto em MBA e em experiências. Então, tem livro de o Segredos da Mente Milionária está lá com o e-book, tem o Mulher Rica também, que eu falei que foi o que mudou a minha vida. Então, é um... Eu acredito muito que o conhecimento é uma grande moeda para a gente fazer as coisas acontecerem. Então, assim, eu quero colaborar um pouquinho mais com vocês, oferecendo esse conteúdo, esse kit aí, que continuem estudando, continuem se especializando, porque nunca acaba. Então, posso mudar aqui? Tá. Aí, me dei um tempo. Eu vou para São Paulo amanhã, deixa eu descansar. Na segunda eu mando, tá bom? Na segunda eu mando para quem me mandar nesse formatinho aí. Eu vou desconsiderar, porque eu vou entender. Não mandou como eu falei, estava dormindo e quis colar. Não vai valer. Aí, tem as minhas redes sociais. Vocês me encontram no YouTube como Mayara Xavier. O Mulher Rica ainda está com os vestígios lá no Facebook, vocês encontram, mas agora a rica simplicidade é o que há. Dá tempo para a pergunta? Alguém? Deixa eu passar aqui. Vai ter microfone aqui para o mocinho? Ai, queria tanto uma aguinha. Pode abrir essa água aqui ou é só de enfeite? Acho que pode. Olá, boa noite. Oi. Na sua empresa, você usou aceleradores, investimento anjo, alguma coisa do tipo? Não, é raça mesmo. Bootstrap mesmo. Oi? Bootstrap. Não, tipo, gente, o que é isso? Bootstrap? É você se levantar sozinho. Ah, isso aí, esse negócio aí de bootstrap. Se levantar sozinho. Foi a palestra do Max Milhas, não sei se você viu. Não, eu cheguei só para ver da mocinha. A palestra dele foi bem legal. Ele também começou também bootstrap, o máximo possível. Aí ele explicou o porquê lá. É, faz diferença assim, o que eu sinto de depender só dos meus esforços, acho que até agora tudo bem, eu não me incomodei, porque, como eu falei, eu não sabia muito bem para onde eu estava indo. Então, o sentir me permitiu que, beleza, vou, está bom assim. Só que você vai mais devagar, né? Porque dinheiro faz dinheiro e o investimento é uma grande diferença. E eu acho que eu poderia estar muito mais longe, só que, talvez agora seja algo que eu pudesse buscar, sabe? Tá, mas aí, porque pelo que eu vi nesses aceleradores, você aprende a empreender e tal? Você aprendeu sozinha? Você já tinha um curso e foi aí seguindo? Olha, eu acho que assim, por mais que você faça curso, o empreender não tem regra, né? Eu acho que o maior aprendizado é o na prática. Mas eu busquei conhecimento no sentido do Empretec, que foi o curso que eu indiquei aqui para vocês, que ele é completamente formado para empreendedores. Então, lá tu tem uma ideia, o Network, eu acho que é uma grande escola também, porque tu vai aprendendo com o erro dos outros. Mas eu acredito que, assim, por mais que tu vá buscar conhecimento e aprender com o erro dos outros, tipo, nada vai substituir você meter a cara mesmo, sabe? A jornada é o que mais faz a gente aprender a empreender. Te respondi? Bootstrap. Ei, Mayara. Obrigado pela apresentação. Aqui, a minha dúvida, ela volta um pouco... O seu dinheiro principal vem do YouTube, né? Não. Não. Eu não sou youtuber, mas eu ganho dinheiro com o YouTube. É com treinamentos. Ah, então você não é youtuber. Não. Você é, tipo, coach de finanças... Eu sou educadora financeira, porque, na verdade, o YouTube veio de um braço. Começou como site. É como se fosse o seu... o seu primeiro contato do B2B. Aham. É, é a maior janela que tem. Ah, não. Então, pode deixar. A minha pergunta era se você fosse youtuber. Não, mas vai aí. Posso te ajudar, de repente? Sim, porque esse público no qual você está querendo atuar, em São Paulo especificamente, tem a Natália Arcuri, o Primo Rico, tudo mais, que tem a mesma pegada que você. É. É finanças, mas cada um com uma pegada bem diferente, mas... Eu não conheço o seu canal ainda. Ah. Ainda, né? Eu estou lá no Primo Rico. Como que você não me conhece? Tem um vídeo meu lá. É? Vou procurar, então. Tá. Mas... Falando onde eu invisto. Assistam. Ah, sim. De forma geral, como que você vê hoje o seu canal do YouTube, já que está tendo tanta mudança, já que tem aquela coisa do AdSense, né? Você ainda acha que pode ser o seu principal meio de comunicação com o cliente? Ele é. Como massa? Ele é. Ele é. O YouTube, tanto é que eu foco mais energia lá, porque é onde... E o YouTube eu nunca investi nada. É totalmente orgânico, tudo que eu tenho lá. Então, eu invisto muito lá, porque pra mim, assim, 90% das pessoas que chegam até mim é por lá. E deu muito certo, assim. Tipo, o meu YouTube virou um ano com 9 mil inscritos. Tipo, em janeiro tinha 40. Então, foi muito... Aí eu disse, opa, eu acho que é um canal onde eu consigo me comunicar. E aí o YouTube já paga a gente, eu acho o máximo, que já entra uma graninha ali, que tipo, eu não preciso... É a melhor rede social que eu vejo. E desperta patrocínios. Só que aí tem aquela coisa do patrocínio. Quando eu vou falar de finanças, eu tenho que estar muito tranquila do que eu vou passar, porque eu estou vendendo. Então, eu gosto de ser muito transparente, mas vem dinheiro daí, entendeu? Entendi. Também. Então, eu gosto dessa parte. Gera bastante dinheiro isso. Bom trabalho, viu? Agradeço. Mais alguém? Ninguém vai perguntar quanto eu tenho na conta bancária? Ou se eu invisto em Bitcoin? Eu não vou contar quanto eu tenho. Cadê? Ah, foi. Então, eu tenho duas perguntas, na verdade. Não pode, só uma, tu tá. Como uma startup, se o meu público-alvo é principalmente pessoas que não têm muito dinheiro, como eu posso fazer para gerar uma renda com essa startup? E a segunda pergunta é se você acredita que investir em mercado de ações é uma boa ideia. Qual seria o teu público que não tem muito dinheiro? Na verdade, é que o meu público-alvo é, no geral, pessoas, principalmente, que não têm dinheiro para contratar serviços e... Porque, para explicar melhor, minha startup é uma startup que preza pelo escambo de serviços. Contratar um serviço... Parecido com o que a mocinha falou ali. É, contratar um serviço e pagar a conta de serviço. E, pensando nisso, o nosso público-alvo são pessoas que não têm dinheiro para contratar esses serviços. E, acaba que, por esse motivo, a gente fica um pouco perdido na questão de monetização do projeto. Tá, é. Ali, pelo que ela falou da ideia do dela, é que dela criou uma aba para isso, para empresas. Tipo, então, assim, pode ser que o coração da tua empresa seja ajudar essas pessoas. Mas, se não te trouxer dinheiro, é só um hobby, certo? Então, como que você pode criar uma outra aba, então, para atender alguém que vá pagar? De repente, essas pessoas vão ser nesse formato, tu vai atender desse jeito. E, ali, ela falou muito assim, bom, a gente tem uma aba que é ajudar as empresas a terem essa troca e se encontrarem. Só que elas pagam uma mensalidade. Então, alguém vai ter que pagar a tua conta. Se não é esse público, tu vai ter que encontrar alguma que financie essa outra parte que não está pagando, entendeu? Mercado de ações? Claro que é uma ótima ideia. Com certeza. A minha filosofia de investir em ações é muito seguindo o Warren Buffett. Não sei se tu sabe quem é. É um investidor que, tipo, ele prega muito a parte de... a longo prazo. Eu não tenho essa pegada de, tipo, investe, compra e vende, compra e vende e ganhar muito rápido. Eu já gosto, assim, da análise fundamentalista de eu sei que a empresa é, eu entendo qual é a trajetória dela, o lucro, o que ela está oferecendo. Eu vou investir ali porque eu acredito que, a longo prazo, ela vai fazer o meu dinheiro crescer. Então, assim, se a gente for para a parte de ações, eu diria já numa carteira, já teria uma distribuição aí. Mas, sim, ações, com certeza. Acabou. 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 Mas aí a gente conversa depois. Pode ser, gente? Então, muito obrigada. Acabou. Ele me... Ele deixou? Mas tinha vários aí, agora. Eu não vou escolher, hein? Boa noite. Alô, alô, alô. Viu? Liberaram mais ou menos. Você achou que ia falar? Poxa, alô, alô. Vou falar a mim. Tá ligado. Pode ser. Eu vou ter que chegar mais perto. Como é que é? Alô, alô, alô. Ah, foi. Aqui, minha pergunta é em questão de investimento. Seria melhor um sócio ou um empréstimo? Olha, vai depender do sócio que tu conseguir, né? Se tu encontrar um cara com o dinheiro que tu precisa, com a expertise que tu precisa, tipo, um sócio é muito melhor. Porque o custo dele é melhor no sentido de, tipo, vamos unir aqui... Tu diz um sócio que só com dinheiro ou com mão de obra? Só com dinheiro. Então, é... Depende do que tu vai acordar ali com ele. O que ele vai te pedir? Quanto que tu tá oferecendo pra ele? O empréstimo, normalmente, tu vai ter que dar uma pesquisada melhor do custo. Se tu tiver já um plano de negócios ok, tu sabe assim, esse dinheiro aqui vai me dar mais dinheiro, também é uma... Eu diria o sócio, de preferência, mas, assim, numa análise sem saber que sócio é que tu tá falando, tá? E com o que tu vai oferecer pra ele. Mas se for uma coisa que é uma parceria legal de ganha-ganha, vai pro sócio. Senão, o empréstimo de uma... Assim, o empréstimo é algo mais caro, entendeu? E aí, tu tá preso ali com o banco, mas se tu sabe que o teu negócio vai fazer mais dinheiro, o empréstimo também é um momento de você pegar também durante o negócio. Tipo, ai, nossa, tem uma super oportunidade, não tem dinheiro em caixa, o empréstimo vale porque eu vou fazer mais dinheiro com ele, entendeu? Consegui responder? Teria que analisar um pouquinho mais profundo a tua, assim, tipo, o cenário, sabe? Porque só jogar um sócio ou empréstimo ficou meio vago, não sei as características. Mas, de uma forma geral, eu faria assim, tá? Gente, se alguém depois quiser conversar comigo, a gente conversa fora, tá? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.